Gente, e agora aqui no Tarouba Cidade a gente continua falando de saúde, mas agora é a sua saúde financeira. Saúde financeira, oferecimento Conceito Consórcios, o seu melhor investimento está aqui. E hoje eu estou recebendo aqui Guilherme Pomini, que é consultor de investimentos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Patrícia. Fala pertinho. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre as formas de gerar renda com o consórcio. A gente já vem falando sobre consórcios, vantagens, mas você vai dar algumas dicas a mais aí para o pessoal de casa. Isso mesmo, né? Eu vou comentar sobre algumas formas de gerar renda através da ferramenta financeira que é o consórcio. Mas antes disso, eu acho muito importante a gente falar sobre um passo crucial antes de se ganhar dinheiro, se ganhar mais dinheiro. Qual é? Seria economizar. Ah, que difícil. Guardar dinheiro. Porque é muito difícil, realmente. A grande maioria dos brasileiros hoje não tem uma educação financeira, então gasta tudo o que se ganha. Isso independente de classe social, independente de quanto se tem de renda mensal. É um mal, é um costume que o brasileiro não tem, ele não consegue guardar dinheiro. E a gente, através da nossa assessoria e da nossa ferramenta consórcio, nós conseguimos entregar para o cliente, logo no início do plano dele, que ele, de forma espontânea, de forma natural, ao se compromissar com um boleto para se pagar mensalmente, ele consegue criar esse hábito, esse costume de guardar dinheiro. E através do consórcio, depois que ele cria todo esse hábito, toda essa disciplina financeira para se guardar dinheiro, para se economizar, ele vai criando uma autoconfiança maior para saber lidar com mais renda, com mais dinheiro no futuro, quando ele conseguir ter essas outras fontes de renda. Quer dizer, pagar consórcio já é uma forma de economizar, porque é um dinheiro que você guarda ali para pagar aquele boleto e você já não está contando com aquilo, depois que é contemplado, você multiplica o seu dinheiro. Exatamente, perfeito, tua linha de raciocínio, porque assim, hoje, dinheiro em conta é muito fácil de gastar. Dinheiro na mão é vendaval, lembra dessa música? Isso é verdade, então você assumindo um consórcio, você blinda o dinheiro de você mesmo. Você vai guardar dinheiro de forma eficiente e também assume a oportunidade de ser contemplado. Sendo contemplado, aí sim que você consegue gerar mais renda, você consegue acelerar o teu processo de acumular capital. Por exemplo, uma das estratégias que nós adotamos para o nosso cliente ter mais renda é a venda da carta no momento da contemplação. É algo que você não utiliza o crédito, você praticamente ganha dinheiro da mesma forma que os bancos ganham dinheiro. O banco ganha dinheiro vendendo crédito. O nosso cliente, através da nossa assessoria, ele também tem essa oportunidade. E é com isso que se ganha muito dinheiro. Você consegue, por exemplo, que você levaria ali dois, três anos para ganhar de dinheiro, de renda, com o teu salário, com o teu trabalho, assumindo a oportunidade de ser contemplado no consórcio e vendendo o teu consórcio, os direitos e obrigações que o nosso escritório já garante a recompra do teu consórcio no dia da tua contemplação, você consegue ter esse ganho. Quer dizer, eu tenho um consórcio, já falei aqui algumas vezes, a minha parcela é baixíssima. E quando eu for contemplada, eu não preciso, se eu quiser continuar pagando o consórcio e utilizar o crédito, eu posso. Exatamente. Eu digo que você contemplando, vendendo a tua carta, você tem um ganho de capital. Como você comentou, mas você também tem a oportunidade de utilizar o crédito. Seria uma segunda estratégia para a gente adotar com o nosso cliente, para ele gerar renda. Que é assim, você utilizando o crédito, você consegue também acelerar o processo de acumular capital, você tem acesso ao montante total de crédito contratado, como se você já tivesse guardado todo esse valor. Só que assim, é um valor que, por conta da dificuldade que o brasileiro tem de guardar dinheiro, levaria muito tempo para ele juntar e ainda se conseguir se juntar. E no caso, Guilherme, se eu contemplei e eu vendi minha carta, o que vocês aconselham a fazer com esse dinheiro, esse capital que eu vou receber de uma vez? Nós temos toda uma assessoria bem completa, bem personalizada dentro do nosso escritório. Esse dinheiro, caso você não tenha intenção de usar, nós fazemos sugestões para você aplicar de forma conservadora, de forma segura e aproveitar para usar do próprio rendimento dessa aplicação para você pagar mais consórcio. Então, você consegue ter mais consórcio, ter mais giro de contemplação e aumentar ainda mais a tua renda vendendo a tua carta. E aí vira um círculo virtuoso, onde o seu dinheiro está trabalhando para você. Exatamente, é isso mesmo, né? E, da mesma forma, é verdadeiro ao usar o crédito. Você pode comprar imóveis, os próprios imóveis serão pagos pelos próprios inquilinos, pelos teus próprios hóspedes. Então, você consegue construir um patrimônio sem descapitalizar o teu recurso, investindo pouco. Esse é o princípio de alavancagem que o consórcio entrega, porque você consegue comprar imóveis pagando ali 20%, 30%, 40% que seja do valor desse imóvel. Porque o que você gastou na compra desse imóvel foi somente o pagamento das parcelas, da poupança que você fez. Porque, lógico, depende da realidade de cada um, mas se você for fazer um financiamento, você tem que estar ciente que você vai estar pagando muito juros em cima desse financiamento, né? É o tal do que o banco vive, ele vai ganhar em cima do dinheiro que ele emprestou para você, né? Exatamente. E o princípio de alavancagem é para você tomar um crédito, usar dinheiro de um terceiro e o consórcio, por ser um crédito extremamente barato, nós comentamos que é o dinheiro mais barato que existe no mercado, você consegue potencializar a tua margem de lucro. Então, você consegue gerar mais renda, você consegue ter uma rentabilidade maior em cima dos imóveis que você consegue comprar com o crédito e isso te sobra mais dinheiro para investir mais e formar mais patrimônio e ter um reforço de aposentadoria também. E para a gente finalizar, Guilherme, tudo é uma questão de disciplina, né? Para você dar esse primeiro passo, ó, eu vou guardar esse dinheiro para pagar o consórcio. Às vezes a pessoa fica com medo de faltar, mas tendo disciplina, voltando no comecinho da nossa conversa, consegue ir economizando sem sentir. Exatamente, exatamente. Porque através de você assumir o compromisso com um boleto mensal, você tem essa disciplina e você fortalece todos os teus propósitos, todos os objetivos, as metas que você tem para a tua vida. Então, por isso que eu falo muito que o consórcio é um boleto do bem, você vai conseguir criar esse hábito e lá na frente ele vai te retornar. Seja ganhando muito dinheiro na venda da carta, igual a gente comentou, ou no pior dos cenários, você consegue transformar o teu investimento em patrimônio imobiliário. Maravilha, Guilherme, arrasou nas suas respostas. Muito obrigada mais uma vez, sempre bem-vindo e um abraço para o Isaac que está lá nos bastidores. Obrigado pelo convite, Patrícia. E um beijão para a Meire também. E um beijão para a Meire também.